Salve, salve rapaziada, tudo beleza? Começando aqui mais um vídeo no canal. Bom rapaziada, hoje eu vou estar aqui mostrando essa antena aí pra vocês, tá? Essa antena aí que é da Regedit Schoolhead, beleza? A melhor Regedit e a melhor antena aí que tem, ok? Nós temos um sistema diferente, um método diferente de criar nossa antena. E esse método até hoje, estão usando há mais de um ano e vendendo há mais de um ano, que não dá ban, tá? Não é detectado, a galera ainda não consegue detectar esse método aqui. Temos muitos clientes, rapaziada, temos muitos clientes, mais de 400 clientes só da Regedit e temos mais de 200 de clientes só usando essa antena aqui, né? E outra coisa, galera, isso aqui é muito bom pra quem gosta de jogar 4x4 apostado. Tem um, lá no meu grupo de clientes, né? Eu vejo lá a galera sempre postando uma foto lá deles ganhando as partidas facilmente, né? Utilizando a Regedit e essa antena, né? Por quê? Porque você saber onde tá a posição do cara é muito bom. Porque daí você consegue se preparar, você consegue montar uma estratégia, né? Pra eliminar os caras, né? Meu, você pode até levar um squad sozinho, beleza? E ninguém desconfia, galera, ninguém desconfia. Então, meu, tá muito top. Pode usar na conta principal, não dá ban, funciona no Android 11, funciona em todos os celulares que sejam Android, beleza? Então é isso, galera, só pra tá passando aí, mostrando pra vocês essa antena aí, bacana. Antena top. Então é isso, até o próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau, tchau.